Fala galera, estamos aqui no Draconia e eu estou chegando agora no território dos dragões Na verdade eu estou chegando próximo a vila deles, a nossa vila Ali tem um dragão que eu estou vendo daqui, ele está deitadinho Tem alguns dragões aqui sobrevoando e tem outros dormindo aqui em volta de uma lareira, pelo que parece Opa! Passou aqui embaixo de mim e olha só a quantidade de dragão que tem aqui Até vou dar um grito... Eita nossa, velho! Passou um dragão vermelho aqui próximo da gente Olha o tamanho daquele menino! Aquele lá é o dragão do Game of Thrones, velho, o tamanho dele Vamos chegar aqui, vamos pousar, opa, pousei Beleza, estamos aí, vamos dar uma voltinha aqui na vila dos dragões E vem comigo, vamos procurar uma comida Tem um dragão branco aqui se alimentando, eu vou aproveitar e me alimentar também Vou ver se essa carcaça deu alguém aqui, mas pelo que parece não é Então vamos chegar aqui a uma carcaça da comunidade Vou dar umas mordidas aqui Vamos procurar alguns cristais aqui, porque com menos cristais a gente acaba ficando maior Então eu vou catar alguma coisa aqui que vai fazer a gente crescer E também vou procurar alguma coisa para a gente caçar Vamos ver se tem um clã de golems ou algum outro tipo de dragão por aqui Vamos dar uma passeada Olha o que eu acabei de encontrar aqui Parece que são fósseis de dragões Também tem alguns cristais aqui, bem interessante Vamos dar uma explorada para cá De repente a gente pode dar de cara com alguma coisa sinistra também E eu acho que eu estou vendo um golem dali, ó Ah, eu acho que é um golem aqui, ó Caraca, são dois Ó, tá vindo! Toma! Toma fogo! Dracarys! Aí, taquei fogo Ó o bicho, véi! Mordi! Beleza, deu uma mordida Vamos girar aqui Mordi de novo Ué, será que vão atacar a gente? Não sei Será que aqui é o território deles? Ó Ó o bicho aqui Vamos ver Taquei fogo Nossa! Aí! Derrotei! Beleza! Já era! Ó o bicho Puxa! Ó o bicho pegando fogo aqui, ó Rolando Caraca, galera A gente chegou atacando terror aqui, ó E aí, golem? Toma fogo! Toma fogo! Aí! Eliminado! Ele deu um tapa na gente Mas não deu muito dano, né? Pelo menos aqui A gente tá atacando terror já nos golem Vamos ver se eu destruo aqui O território deles Tacar fogo aqui também Não, não deu certo Beleza Vamos pegar aquele cristal aqui, ó Vamos chegar nele Ó que bonitinho Caraca, o tamanho do cristal, véi Grandão Vamos comer aqui Pra ficar maior Mas bonito Aí, ó E vamos procurar mais Tem um dragão aqui O cara veio se alimentar também Provavelmente Vamos ver se a gente consegue Adquirir alguns outros cristais Mas agora fica difícil porque Chegou um dragão Na verdade chegou dois dragões Tem um outro que tava voando aqui Que eu vi Ó, acho que eles tão catando também Cristais pra crescer Ih, rapaz Não vai sobrar nada O difícil é que a gente não consegue Tirar esses cristais aqui, ó De repente se eu Tacar fogo Vamos ver Acho que não, galera Ó É difícil Tem que ser os que tem no chão aqui, é Vamos ver se a gente acha, né Aqui tem mais um golem, ó Ó o golem aqui, ó Toma Taquei fogo no golem Vamos morder ele Vamos morder Mordi Ele tá tentando Ó Ai Nossa Passou perto essa pedrada Já acertou Nossa Ó o fogo Ó o fogo Aí acertou nele Beleza Vou chegar aqui Mordi Vamos ter que descer Esse golem parece maior que os outros Aí ó Toma fogo Foguinho golem Ai Toma Aí eliminado Caraca Foi uma batalha tensa, véi Esse aí parecia um pouquinho maior que os outros Bem pouquinho Passou um dragão aqui Que é aquele outro dragão que eu falei que tinha Ele tá perambulando aqui no território Vamos seguir ele Claro que eu não vou atacar ele, óbvio Porque senão a gente A gente vira alimento Ah, eu vou aproveitar também e tomar uma água Já que tem esse riozinho aqui, ó Eu só tenho que ficar de olho porque tem outros tipos de dragões, galera Eles podem atacar a gente Tipo umas serpentes Acabei de chegar aqui em um local sinistro Olha isso aqui Parece um deserto gigante Eu tô indo, galera Tô nem aí Será que a gente pode encontrar alguma coisa gigantesca? Será que a gente pode passar pra cá? Vamos dar mais uma descida aqui E... Opa Eu tenho que cuidar pra não bater a cabeça no chão Acabei de chegar aqui já no centro Vamos pousar aqui, ó Pronto Pousei Vamos dar uma andadinha Olha que interessante esse local Parece tipo... Sei lá, parece a boca de um verme gigante, sabe? Petrificado Uma garra, sei lá Não sei Comente aí o que vocês acham Vou deitar um pouquinho aqui, ó Até... Pronto Vou ficar contemplando aqui Vou dar um grito Vamos ver se algum outro bicho responde Olha só o que que eu encontrei aqui Uma outra vila Caraca Não sei do que que é Será que é de humanos? De golems? De lagartos humanoides? De que que será que é isso aqui? De hipogrifo? Não sei, galera Olha que louco Tem até prisão ali Pelo que eu tô vendo Vamos passar aqui por cima Caraca, sinistro, galera Tá até com medo aqui Vamos dar mais uma volta pra cá Bom, pelo que parece Tá abandonado, né? Tem uma carcaça ali Minha nossa Tô com fome Então Vamos descer aqui, ó Quando vier uma armadilha, né? E vamos se alimentar E carcassinha de leve Aí, ó Vamos comer Acabei de encontrar Aqui um dragão Ali ele, ó Será que ele é hostil? Vou chegar aqui Tá, nossa Dei um mega arrasante Olha o tamanho dele Vou dar um gritinho Aí, dei um gritinho Vamos ver Hi, rover O cara me mandou ali Sou eu Aí, dei um gritinho pra ele Maneiro, galera Vambora Ele não parece hostil Até mandou um oi Vambora Vamos sair daqui E vamos catar Mais alguma coisa Ali tem um laguinho, ó Ou é um rio Ah, eu acho que de repente É aquele que a gente tomou água Pode ser, né? Não sei Olha, pessoal Eu dei mais alguma patrulhada aqui Não encontrei nada, infelizmente Mas deu pra se divertir um pouco Então a gente vai ficando por aqui Mas antes de finalizar Eu quero mostrar uma coisa Que coisa pra vocês Bem interessante Até vou pousar aqui, ó Vamos dar um logout Vamos entrar aqui em play Entrar em qualquer servidor Vamos aqui em criatura Nós temos várias espécies aqui Até aquele próprio golem Que a gente lutou Tem um grifo aqui também Tem também este outro tipo de dragão Ah... Lined worm Que é tipo uma serpente No caso E vamos jogar um pouquinho de golem Vamos dar uma olhadinha aqui pra ele Vou colocar qualquer nome aqui A gente spawna Naquele mesmo local O interessante é que A gente é bem pequenininho A gente nasce como filhote, né? No caso Olha aqui Tem outras famílias aqui Parece que os caras Será que eles vão me atacar? Acho que não Porque tem até outros tipos de dragões ali, ó Eu tô vendo aquela serpente que a gente viu Olha só Mas bom, então é isso Basicamente você vai crescendo aqui a sua criatura Vai coletando cristais Enfrentando outros tipos de inimigo Mas era só pra mostrar o jogo um pouquinho mais pra vocês Que ele já recém lançou aí na Steam Beleza? Vou deixar aí na descrição E valeu a todos Muito obrigado Não esqueça aí de deixar seu likezão E principalmente vários sininhos Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Valeu Olha que pequenininho aqui esse golem hada do Música Você Música Gente E se Música Música Legenda Adriana Zanotto